Tô tranquilão, tá lazer, tô gelosão nos traje Dia de baile é assim, dia que de massa verde A vida é luta pra obter, disciplina humildade Na mesa é balde de gin, dia que de massa verde Que ela se interessa é que eu tô de Nike Escondendo a peça e essa sapeca Hoje tá caçando e se a chave acende o farol da meca Eu nem ligo a nave, ela já interpreta Que hoje tem festa, dia de baile Igual nós não tem, pode procurar Só colocadão, ela gosta assim Faz a posição que eu vou colocar É que eu matei a charada do que ela quer Joga essa bunda pro alto na ponta do pé Posso ser o melhor vestido e tirar se quiser Hoje eu gosto de fazer seu desejo de mulher É que eu matei a charada do que ela quer Joga essa bunda pro alto na ponta do pé Posso ser o melhor vestido e tirar se quiser Hoje eu gosto de fazer seu desejo de mulher Tô tranquilo, tá lazer Tô gelosão nos traje Dia de baile é assim Dia que de massa verde A vida é luta pro obter Disciplina humildade Na mesa é balde de gin Dia que de massa verde O que ela se interessa É que eu tô de Nike Escondendo a peça E essa sapeca Hoje tá caçando E essa chave acende o farol da meca Eu nem ligo a nave Ela já interpreta Que hoje tem festa, dia de baile Igual nós não tem, pode procurar Só colocadão, ela gosta assim Faz a posição que eu vou colocar É que eu matei a charada do que ela quer Joga essa bunda pro alto na ponta do pé Posso ser o melhor vestido e tirar se quiser Hoje eu gosto de fazer seu desejo de mulher É que eu matei a charada do que ela quer Joga essa bunda pro alto na ponta do pé Posso ser o melhor vestido e tirar se quiser Hoje eu gosto de fazer seu desejo de mulher Caiu o passo Caiu o passo Por outro lado passo Oh Legenda Adriana Zanotto